Música Hantu mengenal cinta hati ini kembali dimukai semuanya Semuanya tergantung, iya Música Hantu mengenal cinta hati ini kembali dimukai semuanya Hantu mengenal cinta hati ini kembali dimukai semuanya Música 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 A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Se calharia, brilhia, impanaria Dizalai, leta que tenha viado Deu, de uma vida de Deus E para que tenha Tchau, tchau Tentando o dia Oh, Tuhan, tu cuida dia Que saia, humilha, ninguém dia Tentar o dia Tentar o meu coração Tentar o meu amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL